Filhos, análise de quedas, hein? Aquele quadro que você gosta muito, momento de guiadinha de aprender. Conforme eu parei o último, você sabe, se o computador travou, deu problema, HFW Informática, o link tá aqui embaixo, entre o contato, vai resolver sua vida, você não vai ter mais problema. Maravilha? Tá. Então eu tinha finalizado no Rafael Reis Proença, e eu volto exatamente nele, que é onde a gente marca os episódios da temporada, análise de queda. Então vamos lá. Fala filho, é nóis de novo, kkkkkk, mas só cai quem treina, hashtag vem pra pista. Olha, é isso mais ou menos, viu, Rafa? Geralmente cai todo mundo, treinando, não treinando, é um negócio que ele é bem... Eclético, a queda é eclética. Você saiu de moto, vacilou, lona. Então, montei, ou comecei a montar, não está totalmente pronta, uma CRF250F222 pra andar no cartódromo. Atenção, além das rodas e pneus, SuperCore 120 na dianteira e traseira, ambos usados, a CBR 600 do e meio anterior. Quem não lembra, dá uma olhada nos análises de queda, tem uma lista de análises de queda, você vai ver o Rafael Proença fazendo proezas. E aí, o primeiro eu tenho no cartódromo de Ben, no Salve, no Sul, onde Pedro Sampaio e Herbert Pereira costumam treinar. Pedro Sampaio, pra quem não conhece o Superbike, Herbert Pereira também, Herbert Pereira na 600, Pedro Sampaio na 1000. Costumam treinar bem travada, né, Pedro Sampaio e Herbert Pereira, você já saiu de um beijo, Pedro Sampaio e Herbert Pereira, tá? Gente fina, os dois. Pedaleiros originais, raspando direto e detonou minha bota também. Vi vídeo seu falando disso na Lander. Sim, eu falei, tanto é que na Lander eu subi um centímetro a pedaleira do original. Encerrou ali e subi um centímetro, porque minha bota também tava indo pro espaço, esquece. Se aumenta muito a inclinação com o pneu luxo e ela não foi feita pra isso, né? A pegada dela é pra um outro rolê a pedaleira, né, conforto, tal, umas viagens, isso aqui. Então você tem que fazer uma adaptação, não tem jeito, tá? É, bom, dia muito quente, perto de 40 graus, mesmo na serra gaúcha, usei calibragem baixa, 29 libras na dianteira e 24 libras na traseira. Tá bom, tá luxo, 120, tá legal. Dá pra ser um pouquinho mais cheio a dianteira assim, porque a gente tá falando de uma trail, né? Mas não tá ruim, tá? Eu manteria talvez um 31, 31 e 25, mas vamos lá. Enfim, segue o vídeo pra sua análise, mas confiamos que o problema foi o fim de curso da suspensão, muito mole. Então, tá aqui, grande abraço e seguimos te aguardando aqui no Rio Grande do Sul. Pode guardar, não tenha pressa, um dia eu chego lá. Fica com o vídeo. A pedaleira, a pedaleira já dando oi. E bota, né? Acho que aí foi aquela parte da bota, que lateralzinha aqui, o sliderzinho. Mais um pouco. De pequinha. Ela inventada a luxo. Chico, é o seguinte, duas coisas importantes aqui. Primeira coisa, quando vocês estiverem de montagem, o vidãozão aqui, ele não favorece muito pra você chamar o tronco muito pra baixo. Você teria que inverter ele. Então, vale a pena você puxar pro lado bastante. Daí, depois, se você for pegar a sua moto, do jeito que tá aqui, você só desce ele. Entendeu? Às vezes a gente fica pensando em descer muito aqui. Se eu percarrega a dianteira, uma vez você tá mais paralelo aqui, e aí, na motarde, o grande lance, não é nem muito treinar o posicionamento, tá? É treinar freios e condicionamento. É diferente. Porque você não consegue fazer perfeitamente uma pilotagem pêndulo de speed. Você consegue dar uma ensaiada. Então puxa mais pro lado, abre mais a perna, trabalha mais isso, que vai te ajudar bastante. Às vezes a gente se preocupa muito em descer e não precisa. Quando você for pro semiguidão, você já vai descer automático, mas você trabalhou pra cá. Mas aqui, vamos voltar um minutinho, porque a gente tem um chão bem destruído, tá? Um chão bem destruído. E esses desníveis também, eles ajudam. Mas, sim, você tem aqui um aviso de fim de curso. Dá uma olhada aqui, ó. Essa tremedinha que ela dá aqui, ó. Calma. Quando você começa a frenagem, ó. Tem uma tremedinha antes, ó. Essa. Ó, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui já é um aviso de fim de curso, tá? Já é um aviso. Então você teria que ser um pouco mais sutil, um pouco mais sutil e trabalhar o freio traseiro. Porque a motard, ela é pra isso, pra ela não vir muito assim, ó. Porque como a suspensão, se ela tiver com o original, ela é muito molenga. Tanto é que na Lander eu coloquei 10W. Ela vem muito. E aí você dá aquela frenagem de speed. Cara, não tem, porque é só uma mola ali. Então, você precisa ponderar mais com o freio traseiro. Pra daí não sobrecarregar tanto a dianteira e não tomar o fim de curso. Só que aqui não é nem tanto o fim de curso, tá? Ela treme assim, tal, não sei o que. Mas a gente tem uma pista bem cansada da vida que levou. Então, já tá aqui, ó. Aí ela pega uns desníveis. Não tem jeito, por quê? Dá fim de curso e aí precisa contar com o pneu. E como ele tava também mais murcho, ele aumenta também esse efeito. Ele tá aqui, ó. E aí ela escapa, não tem jeito. E talvez, se ela tivesse com uma calibragem mais alta ainda, seria até pior. Ela teria saído até antes do momento. Então, fim de curso, viu? Olha aquela trepidadinha. Trabalha melhor a frenagem. Faz mais em pé antes de puxar com o trail braking. Pra não dar essa, entendeu? E aí, vale a pena você melhorar um mola da suspensão. Colocar um 10W aí. Porque, se eu não sou o engano, ela é padrão. Essa suspa da CRF, não é? Eu acho que é padrão. É, padrãozinho. Padrãozinho. Ó, nesse exato momento que eu faço aqui de curso, ó. Aqui, ó. Nesse exato momento aqui, ó. Você viu? Ó. E aí você vem com o freio aqui, ó. E puxa. Vem com gosto. Aí não tem jeito, ó. Ó. Você viu que ela... Ela já tava visando. Você força mais, só olha pro pneu. O pneu já dobrou tudo que tinha que dobrar. Aí ela fecha e vai embora. Então, nesse caso aqui, trabalha mais o seu traseiro. Põe um mola 10W, você não colocou ainda. Factory Line. E aí você volta e treina de novo. Talvez você passar mais... E se ela voltar a fazer esse efeito, solta antes e entra mais lançado. Solta antes e entra mais lançado. Ganha na aceleração. Entra lançado no final barriga e começa a acelerar aqui pra ela ir embora. Beleza, filho? É isso. E vamos pro próximo. E chega. Chega, rapaz. Chega. Tá bom, já. João Pedro Paim. Então... Fica... Mas peraí, acho que eu lembro. Eu lembro desse nome aqui. Sabe o que foi isso aqui? Ele me mandou no Instagram. Aí eu falei, filho, manda pra mim no e-mail. Ele colocou lá as calibrais, o caraco e tal. É isso mesmo. Tava no luxo, ele pediu pra analisar. Tudo bem que vídeo não apego da lei é um pouco osso, mas... Fica com o vídeo aí. Tira isso, filho. Tira esse limitador aqui, ó. Aí você tá rei... Pra ter que... O filho, pode falar... O filho, pode falar... ó, tem um, aqui na frente, ó, tá faltando uma presilha do teu, do, do spoiler aqui embaixo, ó, tá faltando, ele tá aberto, ele tá solto, ó, tá aqui, ó, precisa colocar aquela presilhinha aqui, ó, se eu não me engano, ela fixa na frente junto com o radiador, tá solto total, ó, tá vendo aqui, ó, tá faltando ela, dá um confere aí, porque eu acho que tá faltando. Uma coisa, filho, ó, aqui, ó, você sai bem, só que é o seguinte, quando você fecha a perna, você aumenta o ângulo de inclinação, então dependendo de como tá a situação, lembra, se a curva positiva ou negativa, aceleração, RPM, e sim, uma série de fatores, você acaba fazendo com que ela escape, porque você diminui a área de contato e aí não tem jeito. Então, vamos lá, ó, aqui você já dá uma fechada na perna, ó, você já fecha a perna, porque você escapa um pouquinho, aí você traz ela, atira na velocidade, traz um pouquinho e volta, aqui você já correu o primeiro risco. No segundo, vamos lá, ó, já foi bem pra fora ali, ó, já assustou o caminhão também, não sei. Mas aí aqui, ó, vamos lá, ó, saiu bem, ó, tá aqui, só abriu um pouquinho mais a perna, e aí você fecha a inclinação, ó, você fechou a perna completamente e aumentou a inclinação, aí não tem jeito, por quê? Porque vai diminuir a área de contato, e aí depende se você der a mão nesse carro, ó, fica ela, não aguenta, aí dá aquela calçada e já era. Pra você fechar bem a perna, você precisa ter velocidade de ataque, certo? E a pista, ela tem que ser positiva, ela tem que ser um ralfezinho aqui assim, ó, aí você fecha um pouco mais a perna pra você trazer a moto, se ela não é, e você não tem velocidade suficiente, você vai inclinar aumentando aí na aceleração, aí não tem jeito. Aí é que eu não digo o que acontece comigo, acontece com você, acontece com todo mundo, ó. Luxo, aí você vem fechando, vem fechando, aí você traz um pouquinho mais, ó, e ela já tá escapando. Aí não tem jeito, ó. Tchau, e já era. Então, sai mais da moto, trabalha esse pêndulo, e faz melhor o traçado, sabe? Fecha, abre, trabalha mais margem de curva, pra você não depender tanto dessa inclinação máxima. Na rua, não é bom. Eu já fiz um vídeo comparando até a inclinação que eu faço, a margem que eu deixo de pneu, então vale muito mais a pena o traçado conhecer, pra não correr esse risco, beleza? Porque se você inclina demais, asfalto de rua também é diferente do asfalto de pista. Asfalto de pista, ele aguenta mais esse processo. Então, tem uma série de fatores aí que podem te ajudar nesse quesito, mas principalmente, abriu a perna, mantém, não fecha, porque você aumenta mais a inclinação. Depende do pneu, da calibragem, do jeito que você tá, ela não aguenta, beleza? E vê o seu paralama lá embaixo. Paralama não, a lateral da carenagem. Tio Gui, dá uma pro próximo. Filho! Filho, se caso eu começar a trilhar muito aqui, o calor tá sensacional, você tá ligado, mas nós estamos gravando no carnaval, ventiladorzinho, então pode ser que vai no janela aberta, porque senão vira uma caldeira. Mas vamos lá. Escapadinha na dianteira. Flávio Oliveira. Fala Durval. Olha, tenta fazer alguma rima aqui. Tentei buscar. Fala Oliveira, pega na minha. Maneira. Fala Durval, careca. Segue meu vídeo onde, ao realizar a curva para a direita, a moto escapa na dianteira e logo em seguida o pneu pega a aderência novamente com asfalto. No vídeo, para entender o momento que eu correr a escapadinha, seria quando eu me afasto um pouco da faixa seccionada de eixo da rodovia. A moto é uma ZX10 com pneus originais Gritston Bratax RS10 com 31 libras na dianteira e 21 na traseira calibrados ainda frio. Isso teria que ser quente, seria bom. Quente. Quente é bom. Quente é bom. Essa calibragem quente, filho. E eu farei a 31, 27 ainda. Seria esse susto devido à qualidade dos pneus? Cara, o RS10 é um pneu muito bom, tá? Eu não sei se vocês ficarem curiosos aí. É muito bom. Ele é inferior um pouco ao Supercorsa SP, mas ele é um pneu de muita qualidade. Eu, quando eu fiz o teste na Sred do Lugão, tava com um pneu com RS10 e eu me diverti pra caraco. É claro, você tem que ponderar um pouquinho mais. Uma vez que você calibou com ele frio, provavelmente ele ia estar 33 e 34 na dianteira. É baixo cheinho. Então ele responde mais às situações do asfalto. Fica com o vídeo. Essa câmera é um pouco ósse de entender. Vamos lá. Essas câmeras assim é um pouco ósse. Filho, duas coisas, tá? Primeira coisa é isso aqui ó. Isso aqui, muito mais que a faixa seccionada, influi. Você fica transferindo massa. Não pode. Lembra, quando você abre o acelerador, tá apoiado na traseira. E aí, ela tá te levando. Quando você tira a mão, você joga pra dianteira. Então, você cria uma instabilidade, que é a dúvida da punhetinha. É assim, é muito delicado, mas é aquilo. Intensão. E aí, você entendeu? Então você não pode ter essa dúvida. Então, uma vez, vai. Nem que fique só... E vai embora, entendeu? Não tem um... Porque daí, tá? Então, ó. Se liga, ó. Você guarda. Aí você volta, guarda a freia. Aí você acelera. Freia de novo. Tira o mouse. Capeta. Ó. Ó. Aí você... Eu quase fui freio. Vai, eu treio agora. Tá o duro da caminhão. Tá o duro da caminhão. Não sei o que. Volta a acelerar. Aí você fala... Hum, pera aí. Então, mais uma aqui. Você fecha o acelerador pra trazer mais a moto. E aí, não tem jeito. É a sua estabilidade total. Outra coisa é que você tá muito ainda em cima da moto. Você tá sobrecarregado na dianteira. Você tá botando um peso aqui. E tudo que tá acontecendo, você tá sentindo. Porque você tá aqui, ó. Tenso. Trabalhando aqui, ó. Então, trabalha mais... Bão de controle remoto. Mais relaxado. Trava a moto nas pernas. Segura na perna aqui, ó. E ó. Hum... E vai. E dança. Faz a valsa. Vai pra Argentina. Dá uma olhada no tanque. Como é que é. E ó. Na moto você vê aqui, ó. Você entendeu? E dá uma bailada. Não fica muito aqui em cima. Tal, não sei o que. Um, 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 um. Se não, já era. Transferência de massa atrapalha. E lembra. Aqui, ó. Você tá... Cara, muito... Fazendo o contrapeso. Beleza? Então, ó. Mãozinha aqui, ó. Uma vez aberta. Trabalha. Vem e tal. Curte o momento. Aí, beleza. Tá aqui, ó. Putz. Preciso dar uma trazidinha. Tá? O joalhinho aberto. Às vezes, se ele já tiver apoiado, é melhor. Que se dá uma desce, você tá segurando aqui. Pra você não tomar esse susto. Maravilha? Vamos para o próximo. Ofero. Tio Guedinha. Ação. TV. Antônio Júnior. Fala, Félio. Beleza, Durvá? Sou grande franceu, assisto todos os seus vídeos do seu canal e da Motosprint também. Aí sim. Segue o vídeo de um quase queda, de um parceiro, que também se chama Davi. É você mesmo ou é teu amigo, hein? Estava andando comigo numa estrada conhecida como Mulan, em Serra Negra, SP. No sábado. 19 de 12 de 22. Já tínhamos feito o vai e volta nesse trecho umas seis vezes. Isso é importante. Nesse order. Em uma curva, ele se perdeu e foi parar no canto da estrada onde havia alguns buracos. Mas conseguiu controlar e evitar a queda. Não sei o que aconteceu. Bom, às vezes, se não tá acostumado, pode ser cansado. Se for cansado, também ferra um pouquinho, viu? Acho que ele esqueceu que nessa mesma curva tinha irregularidades do asfalto. Então, vamos assistir esse vídeo e vamos entender um pouco melhor. Estava logo atrás e quase fui junto. Legal. Que é aquela mirada, né? Então, amigo, vai e vou também. Se ele passa, eu também passo. Se ele move, é os dois juntos. E sendo Davi, Davi? Quer dizer, é você num mundo metaverso. Nossa senhora. No final do vídeo, tem a visão da moto dele na minha frente. Mas com a câmera, ele estava posicionado no braço do retrovisor da minha moto. Por isso, eu imagino que ficou tão boa a qualidade. Motos, duas inchas X6 e 636. Ou seja, bom gosto. Não pode levar esse tipo de moto. Essa não. 636 tem que respeitar. Ele estava com pneus rosto, o Corsa 2, que é bom calibrar. 209 dianteiro e 25 traseiro quente. Errado. Isso aqui é calibragem de 400. Eu já cansei de falar isso, né? Eu com o Policamp 2, calibragem 30 a 25 quente. Bom, mas tem que ser 31. 31 dianteiro. 31 dianteiro. Faz análise justo pra gente aprender com o nosso erro. Então, o Togado Total é nós. Vamos ver o vídeo que aconteceu. O Togado Total é o Togado Total é o Togado Total. Vamos respeitar. Vamos entender tudo o que está acontecendo. Esse é o Davi e esse é o Davi. Davi, Davi. Davi, Davi, Davi. Davi. Você também tá de réptil? Davi. Sempre tem. Isso aqui sempre tem. Essas coisas, o que acontece? Eu vou contar pra vocês. Existe um cara que é dono de todas as estradas e do trânsito. E ele assiste todo mundo. Aí quando ele vê o motoqueiro se divertindo na estrada, ele vai lá dar uma brincadinha. Ele põe um carrinho aqui, um caminhão atravessando aqui, um fazendeiro saindo do lado. Geralmente você pode ver que esse tipo de veículo aqui tem boné. O cara tá com boné. Quando o cara tá com boné, você já sabe que é adomingado. O cara já tá... Então tipo assim, isso aqui de verdade foi alguém que coloca, entendeu? É igual o videogame, é dificuldade do jogo. Tá? Se você perguntar, Abel, o que você tá fazendo aqui? Ah? Vamos ver? Não sabem o que estão fazendo aqui. Tem. Sempre estrategicamente. Você fala assim, nossa, hoje tá animal, aparece nada. Tava da hora. Mas vamos lá. Dá pra aproximar um pouco mais daqui, né, filho? Isso não é bom, hein, cara? Isso não é bom. Isso não é bom. Estressa. Estressa a moto. Estou acima da faixa. Cadê a aproximação da faixa? Tem que a gente já tem e faz o que eu não. Ah, não, mas... Não, não, não. 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 Você é louco. Não tem nem... Olha onde tá que tá. Olha aí. Não tinha nem... Não tem nem como parar aqui. Não tem nem como parar. Mas isso aqui é traçado totalmente errado. O buraco existe, mas tá totalmente fora da situação. Isso aqui foi soninho. Foi soninho. O que aconteceu aqui é soninho. Ó, você tava melhor no traço. Que era aqui que tinha que estar. E você sonhou ali. Entendeu? Você tava bem mais legal no traço. Você entendeu? Tá faltando, ó. Já saiu aqui, ó. Mantenha aqui, ó. Entendeu? Ó, mantém. Faz essa parte de dar soninho. Sono. Aí foi sono, filho. Foi sono. Ó, igual aqui, ó. Vem. Fecha aqui, ó. Fecha. Aqui não tá fechando. Agora fechou um pouquinho. Agora vem pra cá. Aí você vem pra cá. Já mantém aqui, ó. Já mantém aqui. Pra ficar aqui, ó. Aí você vai pegar quando sair e espalhar. Então fica aqui, ó. Ó a coluna. Ó a coluna. Ó a coluna, filho. Vai, caraca. É isso. Deu soninho. Deu soninho. Deu soninho. Foi soninho ali. Esquece isso aí. Vamos esquecer. Reseta. Vai de novo lá e vamos fazer melhor isso aí. Sono não pode. Ou cansaço physical. Também acontece. Próximo. Rayana Cimento. E aí vai ficar pro próximo, filho. Você tá ligado, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ajudado a vocês a melhorar a pilotagem. Tomem cuidado. Piotem consciente. Vamos divertir. Mas vamos entender o que tá acontecendo. Maravilha? Eu espero que com esses vídeos aqui, como os outros que eu já fiz, eu ajude cada vez mais vocês a estarem seguros em cima da moto e fazerem o que a gente tem que fazer. Que é se divertir em cima delas. Beleza? Então é isso aí. Aguardo o próximo. Eu volto com Rayana Cimento. Pode cobrar que eu volto. Tchuguadinha. Au!